É carnaval, e vamos falar de Eneida. Mas o que tem a ver uma personagem das calendas gregas com o nosso carnaval? Pois veja! Eneida de Vilas Boas, da Costa Moraes. Uma paraense de Belém do Pará, que nasceu lá em outubro de 1904 e mudou-se para o Rio de Janeiro. E veio a falecer em 27 de abril de 1971. Mas que Eneida é esta? Pois sabe que foi uma das maiores jornalistas, cronistas, críticas, divulgadoras do carnaval carioca. Eneida era marxista por convicção. Vinda para o Rio de Janeiro, participou das revoltas dos movimentos populares de 1932, 1935. Só nesses três anos ela foi presa 11 vezes. Sofreu torturas, esteve no DOPS. Ela foi colega de Sela, nas prisões, de Graciliano Ramos, de Olga Benário Prestes. Durante a vida, foi amiga de grandes intelectuais brasileiros, como Tiago de Melo, Fernando Pamplona, um dos maiores carnavalescos, se não o maior carnavalesco do Brasil, Pamplona, salgueirense. Eneida foi uma figura muito importante, uma mulher de luta, uma mulher brilhante, uma mulher que assumiu o Rio de Janeiro enquanto capital federal e que tinha uma retombância nacional em qualquer ato cultural que era praticado no Rio de Janeiro. Eneida foi jornalista e participou de grandes publicações da imprensa carioca. Tanto como repórter, como cronista. E cronista de carnaval. Era uma presença marcante. Eu digo isso, sobretudo, para as novas gerações e até para as antigas gerações, como eu, que passaram despercebidas durante a época de Eneida. Eu mesmo me lembro que eu tinha 20 e poucos anos, quando ela faleceu, eu ouvi dizer, ah, morreu Eneida, todo mundo falava na televisão, no rádio, os comentaristas lamentavam a morte de Eneida, morte prematura, 66 anos. Morreu Eneida. Eu dizia, quem é essa Eneida? Uma militante brava, corajosa, uma carnavalesca de primeira, uma mulher animada, uma mulher brilhante. Uma mulher que, durante a sua vida, escreveu 11 livros e várias traduções e é a autora da primeira história do carnaval carioca. Muito antes que o historiador Irã Araújo se dedicasse, a história do carnaval brasileiro, Eneida já havia publicado na década de 50 a história do carnaval carioca. E foi com este enredo da história do carnaval carioca que o Salgueiro ganhou o campeonato do quarto centenário. Quando o Salgueiro desfilou no quarto centenário do Rio de Janeiro e foi campeão com a história do carnaval carioca baseado no livro da Eneida. E foi Eneida quem primeiro definiu as categorias de cordões, as categorias de blocos do carnaval carioca, dividindo eles em cordões, corso, ranchos, sociedades, intrudo. Foi quem primeiro estudou isso e colocou isso num livro. E foi criadora do famoso Baile do Pierrot no Rio de Janeiro. O carnaval carioca sempre teve o Pierrot, o Arlequim e a Colombina nas suas músicas, nas suas marchinhas, nas fantasias. Ela criou o Baile do Pierrot no Rio de Janeiro e em Belém do Pará. No Rio de Janeiro foi em 1958, na casa noturna, o Bom Gourmet. Era um restaurante que só cabia 180 pessoas, pois entraram 250 convidados que brincaram a noite inteira fantasiados de Pierrot, Arlequim e Colombinas. Entre esses foliões estava o poeta Tiago de Mello. Este baile foi um sucesso, era um sucesso no carnaval carioca. Embora limitado a casas noturnas, era muita bebida, muita lança-perfume, muita comida e muita alegria. Era marcante na capital da república. Chamava-se Baile do Pierrot porque era o objetivo da Ineida buscar a Belle Époque da França, buscar a alegria romântica e ingênua dos Pierrots, dos Arlequins e Colombinas e trazê-las para o carnaval carioca. O último baile do Pierrot aconteceu na Boate Sucata, em 1968, exatamente há 50 anos atrás. Esta é uma das razões desta publicação. comemorando o cinquentenário do último baile do Pierrot promovido por Eneida, esta grande mulher, esta grande brasileira. Vale lembrar que em 1973, o Salgueiro homenageou Eneida como tema, como enredo do seu desfile. E depois, em 2010, a escola Paraíso do Tuiuti também homenageou Eneida. Você sabia disso? Isso é história do Brasil. História do carnaval brasileiro. Eneida não se fala mais, mas é preciso refrescar sempre a memória do povo brasileiro. Saudando, salvando, esta heróica e brilhante Eneida do carnaval carioca e do carnaval de Belém do Pará. Evoé Momo. Bom carnaval para todos. Voltaremos na quinta-feira, depois da quarta-feira de cinzas, na continuidade das nossas publicações. Um abraço. Divirtam-se. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti